Vamos lá. Versos 14 a 17 do capítulo 17. Vai ser, digamos assim, um toque para a gente se aprofundar nisso. Vamos primeiro à tradução. O processo sincero de reverência aos seres de luz. Ó você que, digamos assim, é capaz de entender isso. Aos mestres encarnados, aos sábios, aqueles que são puros, a prática de ser sincero, a capacidade de lidar com os nossos impulsos, a não violência, são considerados as tapaces, as austeridades do corpo. Então, o que a gente tem que fazer? Atenção, hein? Vai, Willy! O que a gente tem que fazer para, de fato, melhorar a quantidade de sátua no nosso sistema, segundo esses versos do Bhagavad Gita? Primeira coisa é a gente cotidianamente fazer uma reverência aos seres de luz. Da forma como for. A gente reconhecer as pessoas que são grandes praticantes espirituais. A gente conhecer, reconhecer os mestres espirituais, dar valor, dar importância a isso. Aos que são sábios, aos que são puros, a gente poderia dizer assim, honestos também, no nosso contexto. Aos que têm a ação de uma maneira verdadeira, de uma ação não dúbia, não tortuosa, a capacidade de conter os impulsos mentais inadequados e, na maior medida do possível, um estado de evitar violências que são desnecessárias para aquele nível de consciência, são considerados as austeridades num nível mais denso físico. Então, Deva, a primeira palavra, Duidja, a segunda, Guru, a terceira. A palavra que está traduzida aqui como sábio é Prajna, mas a gente poderia dizer uma pessoa assim, muito com uma capacidade de entender o certo e o errado de uma forma adequada. Pujanam, aquele que faz os rituais, não, o Pujanam é reverenciar essas pessoas. Shaucham é aquele que é puro, observa que tem um ponto e vírgula aqui na tradução, porque esse Nam aqui é todas essas coisas. Reverenciar todas essas pessoas, todas essas primeiras. Ser limpo, ser honesto, ser puro. Arjavam, ter essa capacidade de, digamos assim, andar na senda da ética. Brahmacharyam, ter uma postura de vivenciar cada coisa como um serviço, como uma relação com o divino. a rimsa nesse contexto de evitar o que for possível violências que não são com o teu próprio corpo, com a sociedade. Por exemplo, nesse momento eu estou numa política interna de diminuir o máximo possível a quantidade de plástico que eu compro no mercado. Isso é uma forma de rimsa no sentido de que aquilo dali vai estar evitando poluir a natureza e de alguma forma machucar a natureza. Essas são as austeridades que são tidas, que são referidas como austeridades para o nível do nosso corpo denso, que as pessoas conseguem encostar e ver a gente fazendo de um ponto de vista externo. Aí vamos lá. Então, esse VAM aqui é de VAK, que por conjugação virou VAM. Bom, então quais são as coisas que para a gente desenvolver sátua, a gente deve fazer do ponto de vista da nossa, da forma como a gente fala. Um a gente poderia traduzir como a gente se comporta, o outro como a gente fala e o outro como a gente pensa, como que a gente vivencia isso dentro da gente. Então, aquilo que é dito de uma forma sincera. Sincera envolve você não só não mentir, mas você também não omitir. Ok? Que por mais que seja dito de uma forma sincera, ela tem um cuidado para ser ritam, para ser acolhido pelo ouvido da pessoa de uma maneira minimamente palatável. Porque você pode estar falando super verdade, etc. e tal, mas como aquilo foi embrulhado de uma forma... A pria aqui é gostoso. Gostoso no sentido de que a pessoa pode estar tomando um treco amargo, mas ainda assim a pessoa percebe que você está fazendo um esforço para não machucar. Ela sente a dor, eventualmente, do que você falou, mas ela fala, olha, eu não estou tão chateado porque eu vejo que você está fazendo um esforço gigantesco para falar isso de uma forma que não esteja machucando. Ainda que esteja machucando, mas assim, eu reconheço essa sua postura de fazer isso com que isso seja o mais palatável possível. O ritam, a gente poderia traduzir como apropriado do ponto de vista que você não está falando aquilo porque você precisa falar. Você está falando aquilo porque você acredita que é benéfico para a pessoa. Tem aquelas lá, quatro, não sei quantas, peneiras do Buda, etc. e tal, de você ver se aquilo que você está falando, você está falando porque a tua mente está bagunçada e você precisa, em algum grau, se aliviar daquela tensão mental, ok. Mas, isso não é uma fala sátvica. Uma fala sátvica, você vai parar ali e vai falar, peraí, por que eu estou falando isso para a pessoa se, na verdade, eu estou me sentindo mal? E eu estou querendo que o outro alivie o meu estado de estar se sentindo mal. Então, satyam, priya, ritam. E essas são características de uma fala, de um ato de botar aquela energia em palavras, em flechas que encostem na pessoa de uma maneira que seja benéfico para você e para ela. Às vezes é melhor ficar calado, no sentido de que se você não consegue falar de uma maneira sátvica, sincera, profunda. Se você não consegue falar de uma forma priya, se você não consegue falar de uma forma rita, tenta ficar aí uns dois minutinhos elaborando esse discurso de forma onde ele alcance isso de uma maneira um pouco mais adequada. Ok? Bom, então, nesse contexto. As outras palavras. Então, tudo aquilo que está saindo de você, está saindo com esse cuidado. Ok? Ele está querendo subir e falar, mas você, antes de sair e falar, você faz um esforço, um tapas, para cozinhar aquela fala de uma forma mais adequada. De uma forma mais, digamos assim, bem preparada, para ser servida ao mundo externo. Ok? Aí o resto do esloka. Suadhyaya, abyasanam. Você está sempre estudando se você está falando aquilo porque você precisa, ou porque você, de alguma forma, vê que aquilo dali é necessário de ser falado naquele momento. Você tem esse lugar de introspectão. Por que eu preciso falar isso? Isso está saindo para o meu próprio bem, principalmente? Então, isso não é sático. Ainda que isso não necessariamente seja errado. Ok? Abyasanam. Estar constantemente fazendo esse processo de auto-observação mais do que, digamos assim, querendo corrigir os erros externos. Da mesma forma que a gente está fazendo isso com esses três eslokas, dá para a gente fazer isso com o dos radias e do tamas, etc. Mas, pelo menos, a gente ser informado do sátua já é um bom primeiro passo. Esses são conhecidos de uma maneira segura, Tcha Eva, como algo seguro para você desenvolver o teu sátua com essa postura, com esse cuidado em relação à sua fala. Aí, agora, para a mente, o verso 16. Uma mente calma e contentada, com clareza, com gentileza, com calma, silêncio, com autocontrole e com uma conduta interna mental adequada, são coisas que a gente deve procurar trabalhar do ponto de vista mental. Mana, praçada. Praçada aqui é no sentido de ser agradável, de ser feito de uma forma que a gente sente a vivência daquilo que é bom. E não só, digamos assim, está fazendo o que é bom, mas não está sentindo aquilo. Salmiatwam, que tem a característica de estar gentil, cortês, maunam, observando a necessidade de ver a quantidade de barulho na nossa mente. Atma, vinigraha, tendo esse constante processo de se aprofundar na nossa existência, a partir do nosso contato com o atma. Sempre lembrar que o sato vai depender desse contato. Esse estado mental puro, essa vivência desse estado mental puro, é algo que deve ser buscado do ponto de vista psicológico, em termos de sato. E aí, pra fechar, porque o nome desse capítulo é relacionado a isso, esses são os três tipos de observâncias. A gente não tem os yamas e niyamas do Patanjali. Aqui a gente, digamos, teria algo similar. Esses três tipos de observâncias, em termos sato, são praticados por aquelas pessoas que perseveram no intuito de vivenciar o estado sato de devoção, shraddha, sem o aprisionamento no processo do resultado da ação. Então, shraddhaia, do ato da devoção, da fé. esses três tipos de tapas para a pessoa que não é só um animal ele é um ser, digamos assim humano com capacidade de desenvolvimento espiritual e eles são fundamentais de serem seguidos constantemente aquele que consegue manter essas ações de uma forma bem amarradas bem unidas isso na cultura védica tem muito essa ideia que nem você amarra dois bois e você faz com que aquilo dali ande para o mesmo caminho no sentido veganamente aceitável da expressão é esse processo de você ligar o teu corpo as ações do seu corpo você ligar as ações da sua fala e você ligar as ações da tua mente e constantemente perseverança perseverar nesse intuito é importante para você alcançar esse lugar de um estado sátvico no geral na tua vida não é o negócio que você tipo vou fazer uma quaresma da páscoa e acabou é para o resto da vida gente é simples assim já já na próxima vida você continua o projeto mas o lugar é um pouquinho mais para a frentex mas veja a importância do sátvico no nosso comportamento a gente poderia ver aqui a caracterização do Radias e do Tamas etc e tal dos versos 18 e 19 isso vai ser de alguma forma replicado para o Radias e Tamas em relação ao comportamento do corpo e etc e tal mas para fechar esse capítulo 17 para complementar ele pensar o quanto que eu consigo manter essa prática esse sátvano com a minha com o meu comportamento eu particularmente tenho muita facilidade de ser meio sincero não menti mas omiti então esse é um problema que eu tenho para lidar muitas vezes eu escorrego na banana ali da omissão mesmo eu sabendo que aquilo dali lá no fundo eu sei que aquilo não é certo mas eu crio um discurso rajásico falar não mas eu não estou mentindo então já está de bom tamanho ok mas só você falar a verdade também não é o ponto todo você tem que considerar se aquela verdade vai estar sendo apropriada para o contexto se ela vai estar sendo falada de uma maneira suficientemente considerando que Deus está ali na frente também não só em você certo vamos lá vamos aos comentários vamos assim vamos aos comentários vamos aos comentários